Quero um minuto a sua atenção. Você que é jovem, tem 16 a 29 anos, vivenciou a sua adolescência o início do governo do presidente Lula, sabe que a sua vida melhorou, você sabe que as oportunidades se multiplicaram no governo da Dilma com o presidente Lula. Agora, quero pedir a você um voto de confiança, um voto para a nossa companheira Dilma Rousseff, porque ela sabe que é importante continuar crescendo o país. Crescer o país incluindo a maioria do povo jovem, a grande esperança do nosso país. Você jovem que no passado sempre foi tratado como futuro e nunca como presente, você jovem que no passado foi tratado como problema, mas não como parte da solução desse país e que no nosso governo de Lula e Dilma, nós alteramos a Constituição para tratar você jovem como sujeito de direito, sujeito de direito das políticas públicas e das oportunidades e mais do que esse direito legal, nós transformamos a vida dos nossos jovens em oportunidades como acesso à universidade, acesso ao mercado de trabalho, acesso às escolas técnicas. O que a gente quer é o seu voto para continuar também dando aos outros adolescentes, às nossas crianças, essa mesma oportunidade que você teve. E com certeza, ao concluir a sua formação, seja universitária ou seja tecnológica, nós queremos um país que possa continuar crescendo, como fez o presidente Lula. E essa certeza é com a ministra Dilma, porque a nossa concepção de Estado é uma concepção onde o Estado induz o crescimento da economia. Então pode ter certeza, você jovem, que vai votar pela primeira vez ou vai votar pela segunda, vivenciou um Brasil sem oportunidades, sabe que o governo Lula mudou a sua vida. Vote 13, vote Dilma, para a gente mudar a vida dos demais jovens desse país. Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando.